Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Saint Seiya Awakening. Hoje eu venho mostrar pra vocês os segredos da minha conta, usar o novo sistema de refino e mostrar que eu catei o Yoga. Olha que skin linda, maravilhosa, é a skin do Yoga de Frozen Boys, né, que a gente vai utilizar com os Frozen Boys aí. Então é o Yoga Surfista com o Topo Gigio aqui, ó, o Dr. Octopus, como é o nome daquele pokémon lá, mano? É, esqueci o nome daquele pokémon, Octillery, é o pokémonzinho junto com o Yoga. Essa skin é muito linda, muito top, eu catei ela praticamente só com diamantes, aqui ó. Foi muita sorte que eu tive porque eu nem cheguei a roletar aqueles cristais aqui da Roda da Fortuna e consegui pegar ele, cara. Então foi incrível, fiz isso em live, foi sensacional. Eu vou até guardar os diamantes que eu tenho aqui, ó, essas almas estelares que eu tenho. Porque aí eu utilizo num próximo evento, né, tanto que esse set que eu tenho aqui eu não comprei. Não foi comprado, quer ver, ó? Deixa eu ver se mostra onde que eu posso comprar esse negócio. Mas eu não comprei, foi o que sobrou do último evento. Olha, livrinho no acesso mensal, cara! Mentira, rapaziada, olha que delícia. Ó, esse daqui que é a parte boa de jogar o mês inteiro esse jogo, a parte boa é catar o livro no final dos dias. Quer ver, ó? Lá, eu não troquei ainda, ó, tem como trocar 10 vezes. Então você nota que foi totalmente só no diamante mesmo. Eu dei muita sorte. Então eu consegui pegar a skin do Yoga. Esse Yoga tá lindo, quer ver, ó? Cadê ele? É que o meu Yoga não tá no 80 ainda. Aqui. Mas como o Ayoria tá pra vir, o reparo dele... Olha que louco, muito louco, né? Eu tô doido pra poder fazer o Yoga level 80. Aí eu tô pensando em... Juntar livro pra poder upar meu Ayoria, porque o Ayoria precisa upar o dente de leão dele. Então, quando chegar o reparo do Ayoria, eu muito provável... Eu tô sem livros, né? Porque eu gastei tudo no Evil Saga. Então eu vou ter que correr atrás de livro pra poder jogar tudo no Ayoria. Pro Ayoria ficar absurdo. Então vai ficar legal, cara, a minha compzinha. Eu vou... Falando nisso, eu vou até upar uns livrinhos aqui, ó. Aproveitar. Ah, mas eu acho que eu tenho um livrinho aqui, ó. Ah, rapaziada. Ó, já tenho um Ayoria e dois livros. O legal também é que a Frozen Boys, ela funciona com o Evil Saga. Então dá pra gente usar com o Evil Saga. Então, estamos tranquilos quanto a isso. E uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, que muita gente me pergunta na live, é do meu time, né? O time que eu uso. Sempre quando eu faço uma luta e o pessoal vê Nossa, Lumei, você acabou com o maluco. Mostra seu time aí. Porque meu time, ele é composto de Shura. O Radamantes. O Minos. O Milão, mas o Milão é tipo o padrão, né? Todo mundo já usa o Milão. Mas a minha copa, ela gira em torno desses três personagens aqui, ó. Que é o Minos. Ó, que louco. Cara, o Minos é muito incrível, né, cara? É, eu uso o Shura, né? Eu tô utilizando o Shura atualmente. Tô usando bastante. O Shura eu upei, o Shura eu coloquei até... Se não me engano, eu gastei até livro nele. Gastei, eu acho, uns seis livros nele. E o Radaflop. Que é o principal motivo de que a galera perguntar. Porque ele faz um V4, um V5, um V9. Vou ver até se depois aí da... Dessa falação minha. Eu mostro ele fazendo um V4 numa partida. Que foi sensacional. Então o Radamantes é o... É a... É a principal parte da minha conta. É o que eu faz... O que me faz ganhar tudo praticamente ali. As minhas lutas foram ele que trouxe. Então vou mostrar um de cada vez. Vou mostrar o meu Shura. Que é o que eu tô utilizando bastante atualmente. Até o reparo do Ayora sair. O Shura que tá fazendo o trabalho de botar asa. Então olha aqui, ó. Uma outra coisa legal também que o Shura tem. É o fato dele poder tirar da trepadeira, né. Então geralmente eu seguro alguém com o Minus. E o cara liga a trepadeira. Mas aí antes do Minus causar o dano. Eu vou e retiro esse cara que tá segurado pelo Minus. Com o Shura. Então ele fica fora da trepadeira. Ele tá mandando o total do Minus. O que é muito alto o dano dele. Então o meu Shura tá aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Eu tô com sete mil quinhentos e oitenta e um de ataque. Eu já vou falar o porquê que eu tenho tanto ataque neles. Aqui, ó. Os cosmos que eu tô utilizando neles são cristais de fogo. É, cristal de fogo eu dei... Eu dei prioridade tanto pra ataque físico como pra... Acho que tem crítico. Não, não tem crítico aqui não. O Shura não precisa de crítico, né. Ele já tem crítico da passiva. Então, ó. Três tenacidade. É, víbora. Porque o meu Shura não é tão rápido. E cristal de fogo. Cristal de fogo. Aqui tem alguma runa flopada. Tá vendo? Vou falar de runa flopada. Agora tem aquele novo método de você refinar, né. Nossa, cara. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu quero esse ataque físico no talo. Bem, não tem muito talo aqui, ó. Vamos ver. Bora lá. Olha lá. Ele vai consumir cinquenta. Vamos ver se ele consegue fazer isso. É, mais ou menos. Mas eu ganhei bastante atributo ali, ó. Eu perdi cinquenta e cinco. É, ok. Ok. E roubo de vida? Se eu quiser aumentar o roubo de vida. Vamos ver. Vai gastar cinquenta refino. Nossa, ele vai cagar tudo. Pra conseguir aquele roubo de vida. Mas vai pra três pontos quarenta e cinco. Nossa, é difícil, né, mano. Conseguir os atributos que você quer. Se for trancar e subir outro, sai mais caro. Ah, ele consome as trancas. Vamos ver. Trinta e trinta. Aí, ó. Ah, ficou top. Se tiver tranca, o sistema funciona lindamente, né. Beleza. Roubo de vida e ataque. Então, esse é meu Shura. Shura aí flopadão que vocês veem na Twitch lá, nos nossos PVP. Um outro que... Uai, olha, eu vou mostrar no futuro. Uai, olha, vai ser meu segredo. É, vou mostrar o Minus agora. O Minus. O Minus, ó. A build dele tá um cinco e três cinco. Não quer dizer que só essa build, tipo, caríssima roda. É, uma build também que funciona nele. É você colocar um cinco. Aí, você coloca, tipo, dois aqui. Ou um mesmo. Esse daqui é quando o cara corta, né, os seus fios. Então, seria um quatro ou um cinco. Mas, se você for colocar quatro, saiba que você precisa de mais acerto, né. Tipo, o Minus, ele só consegue atingir o potencial máximo dele no cinco. Que é quando você fica tranquilo de acerto de status. Porque aí você depende mais do base da skill. Então, eu rodaria ele, se eu tivesse, tipo, mais tranquilo. Um, quatro. Um. Três. Um, quatro. Um, três. Talvez seja o ideal. Pra quem quer jogar com ele, mas não quer gastar tanto. Então, um, quatro. Um, quatro. Um, três. Mas, eu coloquei um cinco, três, cinco. Porque, pelo menos, destrói corações. Ele tem quase sete mil de ataque cósmico. Eu tô totalmente voltado pro dano. Então, ele é praticamente um outro DPS na minha conta. Ele tem toda a utilidade dele, mas ele é praticamente um DPS pro meu time. E o cosmos dele são esses daqui, ó. Tô usando o rosário. Não tem nada muito absurdo nos cosmos dele. Eu tô usando mais pela velocidade mesmo. Então, tipo, a gente busca o que a gente vai usar. Eu dei sorte aqui em alguns ataques cósmicos e tal. Lá, ó. Mas, você vê que não tem nada muito absurdo. Vou até tentar upar mais alguma coisa aqui, ó. Aproveitar esse negócio de refino. Esse daqui não pode subir mais, né? Vamos locar isso daqui. E vamos tentar buscar ataque cósmico nele. E dano cósmico. Vamos ver se sobe. Subiu, né? Subiu. Peguei bastante defesa lá embaixo. Isso daqui é inútil. Eu posso reduzir também? Quando eu não quero, eu posso, tipo, tirar. Vamos tentar de novo. Olha, pode ir até 1% ali. Vamos tentar de novo. Eu tenho muita tranca, né? Muito refino. Ó, ficou legal agora. Foi pra 40, 0.73. Ficou da hora. Então, legal esse tipo de refino, né? Muito louco. Então, eu tô utilizando aqui, ó. Ataque cósmico e acerto de status. Ó, você vê? Velocidade com ataque cósmico dano cósmico. Olha lá. Velocidade, ataque cósmico dano cósmico. Velocidade com ataque cósmico e acerto de status. Muito boa aquela ceia ali. Essa ceia aqui é padrão, só pra ela... Não tem nada, assim, absurdo. É só velocidade mesmo que importa aqui. Olha lá. Mais uma de velocidade. O que seria interessante era uma double speed. Ou até mesmo uma speed com acerto de status. Ou uma speed com ataque cósmico. Seria sensacional. Essa vibramia aqui é muito boa. Vou até tentar upar ela também aqui, ó. Em lote. Vamos ver se a gente consegue upar ela. Vamos ver se sobe alguma coisa. Olha, ficou ótima. Aí, ó. Porque é todos os três atributos que ele usa. Tirando ataque cósmico, né? Que a gente não pegou. E os passarinhos, ó. Ataque cósmico, dano cósmico. Então você builda ele voltado pra dano. Que ele vai entregar dano se a skill tiver upada. Beleza? Então essa é a build do Minus. É assim que o meu Minus roda. E o Radaflop. Radaflop que é a estrela da minha conta. Todo mundo pergunta dele. Pergunta. Alô, bem como você deixou teu Radaflop tão forte, hein? Meu Deus, é absurdo. Aqui, ó. O segredo do Radaflop não tá nem tanto nas skills. Mas eu vou contar um pouco das skills. O ataque básico dele você não vai usar pra nada. Então, tipo, ok. Deixar nível 1. A segunda skill dele é bem forte. Quanto mais upada, melhor, né? Obviamente, você vai ganhar mais dano. Mas isso não interfere em nada do kit dele. De, tipo, dar mais ataques e tal. É só aumentar o dano mesmo. O segredo do Radamantes tá na terceira skill e na última skill dele, né? Que é as duas passivas dele. Porque, basicamente, essa skill aqui, ela faz com que ele consiga as asas, que é o que ele precisa pra poder dar todas aquelas ondas de ataque, mais rápido. E no nível 5, que é onde eu coloquei, você tem 50% de chance de gerar uma onda adicional. E como que gera essa onda adicional, né? Tem um truquezinho. Você tem que dar dois críticos consecutivos no seu time. Então, por exemplo, você colocar o Milo. O Milo critou. Aí vem o Shura, depois o Shura critou também. Consecutivamente. Sem ninguém do seu time entrar entre os dois ali. E você gera uma asa adicional. Se, por acaso, um dos dois não conseguiu gerar duas asas, imagina que o Shura gerou duas e o Milo só uma. Se os dois entraram em alinhamento nos críticos, você ganha uma adicional asa. E isso é muito bom. É algo que poucos conhecem sobre o Radaflop. E que eu uso bastante na minha comp. Então, vira e mexe, eu consigo quatro asas na primeira rodada agora. Ainda mais por causa do Evil Saga, né? Porque o Evil Saga, ele dá um crítico quando alguém se movimenta. Aí chega a vez do meu Milo ou do Shura. Eles critam e botam as quatro asas no meu Radaflop. Então, é bem forte isso. Essa estratégia. Se você quiser fazer o teu Radamantes rodar tranquilo, eu recomendo essa skill no quatro. Essa skill aqui tem que estar no quatro. Ela é muito boa no quatro. Ainda mais porque você só vai precisar de três críticos pra poder botar uma asa. Essas três cargas, no caso, estão traduzidas erradas. Três críticos pra cada asa. Então, é assim que ele roda. Então, eu colocaria tipo um, um, quatro. Desculpa. É, um, um, quatro. E essa skill aqui é a skill que faz com que ele lance, né? As ondas dele lá. Sem a bolinha ficar parada na frente dele. É a chance de liberar a energia dele. E quanto mais chance, melhor, né? Então, eu jogava com ela no nível quatro. Mas como eu utilizava Luna e Radamantes. Muitas vezes eu jogava Luna em cima do Radamantes. E ele ia dar o ataque dele e saia o ataque. E na segunda tentativa, o ataque foi uma parada na minha frente. E eu perdia tipo uma, duas rodadas. Ele se transformava num Aldebaran da vida. Então, você não quer que isso aconteça. Então, eu recomendo demais essa skill nível cinco. Mas se você, tipo, tiver muita sorte na sua vida. Joga com ela no nível quatro. Que talvez você consiga acertar praticamente tudo aí. E não tenha problema. O ataque dele tá em 7.500 de bônus. Já vou depois mostrar o porquê que eles tem tanto ataque. E o outro diferencial do meu Radamantes. É o fato do roubo de vida, né? Eu falo que é um Radamantes vampiro. Porque tudo que ele dá de dano, ele recebe de vida. Então, ele tem 30% de roubo de vida. Isso é bem roubado, né? Ele é muito forte. Praticamente, ele fica imortal. Imoral dentro da luta. E a build dele, que eu utilizo, é essa daqui, ó. Eu tenho três pedra F. Olha, eu tenho até uma pedra F pra poder upar aqui, ó. Mais uma tentativa frustrante. Ó, eu quero upar os três. E aí? Rola? Vamos ver. Eu acho que flopou, hein, rapaz? Não, eu não quero isso. Ah, deu uma flopada boa aqui. Ah, difícil ver esse negócio. Cara, difícil, hein? Então, olha aqui. Eu terminou de mostrar ele, ó. Ele tem outra pedra F com três ataques físicos. E essa daqui com três ataques físicos também, ó. Bastante ataque físico nele, né? E tenacidade, ok. Tem bastante defesa nessa tenacidade. E tem um atributo de ataque. Essas defesas aqui ajudam muito ele. Eu vou até tentar refinar aqui também, ó. E mais uma tenacidade com ataque também, ó. Que a gente poderia upar aqui. Deixar Tinino. Vamos ver. Vamos ver se vai. É, então. Ah, eu ganho bastante ali, ó. Que dali é legal pegar. Vou tentar de novo. PV, pior que PV, também é bom nele, né? Tem hora que ele sobra na luta, cara. E... O PV ajuda muito, ó lá. Ficou legal. Eu uso Felina nele. Felina com roubo de vida e ataque físico, ó. E eu uso também três cristal de fogo. É claro, com roubo de vida. Tipo, eu dei preferência pra roubo de vida. Você vê que eu nem tenho atributos de ataque aqui ou nada do tipo, ó. É roubo de vida puro mesmo. Que é o que vai fazer o diferencial dele. De ele pegar toda a vida batendo. E... É claro, o segredinho pra esses personagens darem mais dano. É aqui, ó. O punho veloz. O punho veloz, tanto do Shura como do Radaman. E do Aioria, eles estão dentro do templo. O punho veloz. Que é onde eu tenho mais flores investidas. Então, eu tenho muito ataque físico aqui, ó. Eu ganho mais de mil e pouco de ataque físico. Aqui no templo deles. E o do Minus também não fica pra trás, não. O do Minus tá nível 3, se eu não me engano. Aqui, ó. E ele ganha 400 e pouco de ataque cósmico. Mais um PV legal. Por causa do templo dele. Beleza? Então, é isso pro vídeo. Eu queria mostrar um pouco da minha conta pra vocês. Eu sei que muita gente tem curiosidade pra conhecer meus personagens. Então, eu espero que o vídeo ajude vocês aí a buildar. Quem sabe um Radamandis. A buildar um Minus. A buildar um Shura. No futuro, eu mostro a Ioria também. Então, muito obrigado pra quem assistiu. Se vocês querem ver mais algum personagem da minha conta aqui. Tipo, Afrodite. O meu Mu, que eu jogava bastante. O meu Milão mesmo. É só deixar aí nos comentários. Que eu mostro todos eles pra vocês. Falou, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.